Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Após insistência de Renato, o gaúcho Grêmio fecha com o lateral Rafinha, jogador de 35 anos, retornou ao Brasil para fechar com o Flamengo. Mas o negócio não saiu, o Grêmio voltou atrás da ideia de dar chance aos jovens formados no grupo e fechou a contratação do lateral Rafinha, o jogador de 35 anos que atuou no Olympiacos da Grécia na última temporada e quase acertou com o Flamengo nas últimas semanas. Mas o seu futuro será mesmo em Porto Alegre graças a Renato Portaluppi. O retorno do técnico na sexta-feira de recesso que recebeu junto aos jogadores titulares foi fundamental para o Grêmio ir atrás do lateral. Na última segunda, o presidente Romildo Bolzão Júnior chegou a descartar a contratação. Segundo ele, em entrevista, o projeto de usar cada vez mais os jogadores das categorias de base era prioridade. Conversamos, eu e Renato, mas externei, estabeleci este raciocínio e acabou aí. Quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Muitas vezes cedemos, mas cada vez pelo projeto não fizemos algo desta natureza, garantiu o Romildo. Em algumas semanas, Renato falou por telefone com Rafinha para entender a situação do jogador que tinha negociado e negociação em andamento com o Flamengo. Até mesmo alguns jogadores do Grêmio contataram o lateral AF. Renato sempre demonstrou o desejo de contar com ele. Há exatamente uma semana, o Flamengo comunicou oficialmente que havia se retirado das negociações para repatriar Rafinha. A justificativa, segundo a direção flamenguista, foi o desacerto financeiro. No mesmo dia, o próprio jogador negou o motivo. O Grêmio iniciou uma temporada com a aberta intenção de dar chance ao Wanderson na lateral-direita. Acreditava que o lateral de 19 anos poderia assumir a titularidade com o Vitor Ferraz na reserva. Leonardo Gomes, retomando de lesão, também pode virar opção. Campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, Rafinha rescindiu o contrato com o Flamengo em agosto de 2020. Para retornar à Europa. Na Grécia foram 22 jogos com a camisa do Olympiaus. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.